E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top E muito bacana Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como colocar cor interna E para começar, a gente precisa já bugar no GC2F, tá galera? Então, pode ser aqui no escritório executivo, tá? Dessa forma aqui que eu já tinha trazido antes Eu vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado, tá? Estou mostrando aqui que eu estou bugando no escritório executivo Mas pode bugar lá também no galpão de veículos E também lá no fliperama, ok? Chegamos aqui no lobby, espera alguns segundos Saia, tá? O tutorial, tá galera? É só clicar no link aí no primeiro comentário fixado Para você estar sabendo fazer completamente Estamos bugados aqui dessa forma Então, peça ao amigo que está na mesma sessão Para entrar no serviço titânico Ou no serviço rápido, tá ok? Para quem é do Xbox One Neste primeiro alerta, tá galera? Vocês vão pedir o amigo para estar saindo do serviço Olha só Então, eu venho aqui em jogadores Vou seguir o amigo que está no serviço titânico Ou no serviço rápido Clico para entrar, tá? O Xbox Neste primeiro alerta, peça o amigo para sair Tá ok? E aí você confirma o segundo alerta aí Para quem é do Xbox Tá ok? Já estamos desbugados Agora a gente vai solicitar um veículo Que esteja dentro da B2, B3 ou B4 Ok? Pode ser veículo de passeio Pode ser a MK2 Não importa, tá galera? Vai dar certo do mesmo jeito Se não der certo da primeira vez Para bugar, tá galera? Então, vá até o criador Ou trocar a personagem O amigo vai te mandar um convite da sessão E você retorna E repete Porque às vezes pode dar uma bugada Chegamos aqui na boate Eu vou entrar, tá? Com o veículo aonde eu solicitei Que foi na B2 E aí a gente já cai no limbo Aperta em triângulo ou Y A gente cai no limbo E aqui agora eu sempre gosto De solicitar primeiro O meu centro de operações móvel Vou esperar ele spawnar aqui na sessão E assim que ele spawnar bem aqui A gente vai cancelar o CPF do personagem Ok? Olha só Agora para saber se a gente está bugado Ou solicite aí O RC Bandito Ou então peça o amigo Para te mandar um convite lá do apartamento Em frente O local aonde a gente costuma pegar os veículos Olha só Ele me mandou o convite de lá E assim que a gente entrar no apartamento A gente tem que ficar piscando É sinal que deu certo, tá galera? Olha só E a mesma coisa Quando a gente estiver saindo do apartamento Chegando aqui fora A gente começa a piscar É porque estamos bugados, tá galera? Um detalhe Se entrar em qualquer missão Fazer teleporte Vai desbugar Ok? Então Aqui agora Eu vou só realocar O meu centro de operações móvel Mas poderia ficar ali do mesmo jeito E vamos solicitar o veículo Que está dentro do COM Qual é este veículo, galera? Exatamente A gente vai utilizar O nosso slot mágico Ou seja O Magic Slot Para estar fazendo isso aqui Colocando cor interna Trocando vidros Colocando plaque Yankton Enfim Colocando cor interna Então o slot mágico Já tem que estar dentro do COM Ah, caverna Mas eu não sei fazer Um slot mágico Então Para você que não sabe fazer Eu vou deixar aqui A thumbnail é esta Atualizado E vou deixar também No primeiro comentário fixado Para quem quiser fazer Detalhadamente O slot mágico 100% Eficaz aí Tá bom? Coloquei setinha da direita O amigo foi expulso Vou chegar aqui agora Vou no personagem do Franklin Umas três vezes Vou na bolinha Clico para entrar sozinho Setinha para baixo Analógico direito para cima Solto Cancelo o alerta Caio no limbo Entro no veículo Que o amigo está me passando Né? Agora este veículo É o nosso slot mágico É este veículo Que eu vou colocar O interior Então O veículo O amigo Precisa Te passar O veículo Que você quer colocar O interior Tá? Olha só Não tem o interior mod Não tem o interior mod Né? E agora galera Ele vai ter que nos emprestar Digamos assim Um outro veículo Que já tenha um interior mod Seja ele a cor azul Seja ele um verde Seja ele o secret gold Puro white Tá galera? Verde, lima Enfim Tá? Mas tem que ser mod Não marcado Veja que ele tem um toreador E tem que estar com as rodas F1 Já que o meu veículo Está com as rodas F1 Se for roda Bênis O interior tem que estar com o veículo Que tenha roda Bênis Ok galera? Porque não faz essa fusão de rodas Bênis para F1 E nem F1 para Bênis Ok? Então Vamos bugar Com o veículo Que é o nosso slot mágico Na traseira do caminhão O amigo será expulso Ele sai lá da opção option Tá? E aqui agora É onde tudo vai acontecer Né? Então Vamos chegar aqui Antes de tudo A gente vai Até Configurações Rede E vamos deixar em cima De desconectar a internet E volte para o jogo Botão PS Duas vezes Para quem é do Xbox One Vai Suspender o aplicativo Ou então Puxar lá Né galera O cabo de rede Tá ok? Olha só Agora subo na bolinha Entrar sozinho Tem que ser rápido E não pode errar No botão PS Para quem é do PS4 Olha só Então Vou cair no limbo Já estou caindo Tá? Rapidamente Assim que entrar no veículo Apareceu dentro do caminhão Tem que ser ligeiro Olha só Ok? Botão PS duas vezes Eu venho aqui Desconecto a internet E botão PS duas vezes Para voltar para a tela de jogo É Confirmem aí o alerta E a gente será mandado Para o modo história Tá? Quando as nuvens Começarem a se locomover A gente vai lá E conecta novamente A internet Ok? É Chegando no modo história O amigo vai mandar Um coletivo Para a gente estar voltando Para a sessão dele Tá? E aí eu volto então Se não der para voltar Então faça uma sessão De convite Mas sugiro Que volte para a sessão Do amigo Porque a gente vai precisar Mais uma vez Da ajuda de um amigo aqui Estou dando uma super acelerada Tá? E para vocês que queiram Obter contas De PS4 Tá galera? Então nos procure O WhatsApp está aí Na descrição do vídeo Completinhas Com máscara Crampos Dinheiro E tudo mais Carros mods Enfim Chegando aqui Centro de Operações Móvel E solicite o veículo Que está dentro Do caminhão É Se tudo ocorreu bem O nosso Baler Ou Baler Como queiram Tem que chegar Dessa forma Já com o interior Completamente Moded Não alterou nada Galera Porque as rodas São do mesmo modelo Daquele toreador Só colocamos O interior Azul Blue É Insanamente Muito top Continua funcionando O método Né galera É Enfim E está aqui Já na sessão Do amigo Vou mostrar Um pouco mais De perto Porque ficou Fantástico Dá para fazer Secret gold Dá para colocar Por white Enfim Só não se esqueçam Que este veículo Ainda é o nosso Slot mágico Então Por isso Que a gente Voltou para a sessão Do amigo A gente Tem que passar Para o amigo Para estar salvando Este veículo E depois Ele vai passar Novamente Para a gente O veículo Tá galera Simples Rápido E muito fácil De estar fazendo isso Olha aí O original Que o amigo Me passou Primeiramente E ele nos emprestou O toreador Que está Completamente Moded Inclusive O interior Que pegou No nosso baler Ok Então galera Espero que tenham gostado Dessa dica Muito top Show de bola Para quem tinha dúvidas Tá aí mais uma dica Do Capitão Caverna Continua funcionando E já vai se inscrevendo Se você não é inscrito Ative o sininho Para que vocês recebam Todas as notificações Sempre quando houver Vídeos novos Lives E tudo mais Ok Ah E não se esqueçam também De deixar o like Porque é muito importante Para o crescimento Do canal Estamos chegando aí A meta de 50 mil Inscritos E peço Imensamente A colaboração De vocês Ok galera Um forte abraço E uma ótima semana E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo Para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu De mais Galera Tamo junto Tchau 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 Tchau